Música Cadê o Hugo? Tô indo pra ele Quem tá subindo aqui? Ai Não, buga mais e você vai entrar, não se preocupe não Ih, sua bota caiu Eu caí da escada Morreu? Não, cobri a perna O meu ficou bugado, mas eu consegui sair Então, buguei e caí Eu judei também Queira bem ficar correndo, faz enquanto que não aconteceu nada Encontrou o Codlock Traz Calma aí Quebrou a perna, sua bota? Não, tô bem Só tá a vida piscando Ah, mas isso aí é de menos Não, Lucas, vai subir de novo Eu tô teimoso Isso tem muito trabalho da mãe dele, viu mano? Ok, sua bota, vamos na fé que tem picareta lá dentro Pra mim não dá não, porque eu tô piscando, a vida piscando Se eu pular aqui, será que eu quebro a perna? Vai pular no segundo telhadinho? Eu vou tentar cair no segundo telhadinho Galera, olhem por mim aí, tá? Você já foi em metade da vida aí Foi mesmo Não, tu tinha que levar material pra fazer a tala Eu tenho a tala, porra A tala voltou pro meu corpo Alguém tem remédio pra cura aí? Ó, vou soltar a minha doze aí, ó Tá aí minha doze Minha mochila também, ó Tudo aqui em cima Agora galera, eu vou precisar de vocês aqui, tá? Ó, Clabinho Eu tô tentando descobrir onde é A panela A mira, Clabinho, ó Sai de frente Sai de frente, Clabinho Vai bater, tu vai bugar Eita, a mira bugou A vida já subiu, já fechou o bagulho, ó Clera, vai ser agora, tá? Morri Ui Quebrei a perna Menos mal Menos mal, quebrei a perna O que que é mais? Puta Caiu também? O que que é aí? O que que é mais? O que que é mais? Agora tu deixa a tua vida subir um pouquinho Será que eu me machuco se eu cair aqui em cima do outro lado? Aí você sabe que vai quebrar a tua perna de novo Aí você vai ficar com duas fraturas Essa alturinha de nada aqui quebra a perna, porra Cara, eu... Quebra não, porra Porque você já tá machucado, cara Às vezes quebra, fica com duas fraturas Fica andando... Igual a leis, mano Clabinho, eu vou pagar pra ver, acredita? Galera, ó Se eu quebrar aqui vai ser o osso da bunda Não, cai pro lado de cá, pô, né? Melhor não? Ó, vai espetar só barulhinho Tô preocupado Ué, o boneco não cai Que caiu o que, Clabinho? Que é profissional, Clabinho Tomara que o Francisco não tenha feito o portão aqui em cima Raio de perfeito, galera, ó Eu não precisava ter tacado as coisas, não, pô Precisava sim, porque se eu morrer aqui, filho Se eu não conseguir sair, se não tiver material de construção Se não tiver material de construção Cê é doida? É que aqui na janela dá pra passar aí, não é perder a mira Ah, Clabinho, relaxa, pô Cê tá se preocupando com coisa pequena Oh, não tem code lock Ah, ele fez uma parede aqui, Clabinho Ele deu ruim, ele fez uma parede aqui, ó Ele fez igual tu fez naquela hora lá O boneco não pode pular porque tá doente O boneco não pode pular porque tá doente Hã? Tem como tocar ele lá por cima, não tem não? Aqui, ó Aqui lá por cima Não vai conseguir Mãe, por que que tu não passa aqui, filho de uma mãe? Me diga aí por que que tu não passa aqui? A Daisy e as merda dele lá, ó Me diga aí galera, por que que eu não passo por aqui? É, não passa aí, mas em janela com grade passa É O que que me impede passar aqui, cara? Ó, ó só Como Daisy é foda Me diga aí, o que que me impede passar aqui? O que que me impede deitar aqui? Fala aí Ah, eu sou teimoso, mano Ó, não passa, por que que não passa, mano? É não, pô, é coisa do Daisy mesmo Coisa do Daisy, ó Não passa, o Face tem um Face aí, ó Falei do lado É não, pô, esse Face tem nada a ver não O Face tá pra cá, ó Tendo de ré pra ver Vai, do Face? Do Face também não dá Ah não, pô, travado Nada a ver da pílula, mano Não é nada a ver, né, esse aqui? Ele não pula isso aqui, ó Também não sei por que Ó, ó, ó o espaço que tem aqui, galera, ó Dá pra passar umas três pessoas aqui, tá? Se eu pular aqui, eu me laço todo indo a queda, ó Se eu pular aqui, eu me laço todo indo a queda Já tô com a perna ferrada É pular e morrer Se eu tivesse com a vida cem por cento, eu ia arriscar Se eu tivesse com a vida cem por cento, eu ia arriscar Eu vou cair mais ou menos dessa altura agora Então espera um pouco E não, não é sequer pra ter a perna, vai lá Aqui uma comida no vermelho Pô, senão tu vai por cima desse ferro aí, ó E cair em cima dessa ponte Cai, como se esse ferro tivesse física Eu duvido esse ferro ter física O cara passa direto nele Tem nada, pô É Deysi É Deysi sendo Deysi Se fosse Tarkov, não O cara ia daqui até lá Eu vou esperar a vida subir Quem é que vem pra cá arriscar comigo? Eu tenho vida na merda Só salva pro Clabin, mas o Clabin tá com coragem Eu tô com o loot todo aqui O teu e o meu Clabin, você não tá só com o meu loot e com o seu É um problema como você também tá com aquele bichinho chamado medo Mas eu vou conseguir Se preocupa não, eu vou pular lá embaixo Vai vendo Só esperar a vida subir A bronca que eu tô com... A carne que eu comi agora não deu pra nada Ó galera, eu comi um bife agora Tudo bem que ele não tava completo New follower E aí Fred e TDG, obrigado pelo follow maninho Quem tá aí embaixo? Tô aqui embaixo Ó o lado do prédio, não tem abaixo Se eu pulo agora eu morro Minha vida tá muito baixa E eu teria que esperar 15 minutos pra perna ficar boa Porque se eu cair lá e fraturar uma perna Eu tenho a tala aqui Esses caras devem ter vida, deve ter o escambau aqui embaixo Eu acho que tem falha É... isso aqui não é nem bug não tá galera É a janela que é aberta mesmo Isso não é glitch, não é bug nada não Tem duas janelas abertas aqui em cima Esse lado e o lado de lá ó Se tivesse uma janela dessa lá na frente Eu riscava cair ali em cima da bandeira Pra amortecer ali ó Vamos lá, vamos torcendo aí pra ver se é a fratura Ou a vida... O que sube primeiro eu pulo Eu acho que o principal é a vida É a vida Se a fratura tu aguenta a outra É... como é que a tua vida ficou Hugo? Vocês caíram no lugar mais ou menos a mesma altura aqui A minha ficou vermelha logo E mesmo assim, quando ela chegar lá no topo Ela não tá cheia 100% Ela só vai tá cheia 100% quando a setinha parar de subir Vai lá que eu não parquei nada Né? Cara, eu vou fechar o olho e vou lá galera É agora Que rufem os tambores Limpe aí Fechei o olho Ah, cacete! Uh, quebrou só a perna Caiu em cima da grade Caiu em cima da grade Caiu em cima da grade Uh, deu certo galera Nem eu olhei ó Bom, vamos ver agora o que que temos aqui para comer Que eu tô com fome Agora vamos ver aqui o menu Né? Vamos comer agora uma coisa bem Bem gostoso Tem até lixeira Os caras são organizados hein? Ó galera Se a gente for Oh, rapaz Eu vou logo abrir para a mundiça entrar né galera? Não é mais bonito? Qual é o portão e qual não é o portão? Aqui não é o portão Ih, rapaz ó Vamos abrir agora para a mundiça entrar Eu acho que ó Aqui é o seguinte Pobre quando vai um tem que ir tudinho Entendeu? Se fosse o Josel que tivesse feito Se fosse o Josel que tivesse feito isso aqui O que que ele ia fazer? Ele ia, não ia abrir para ninguém Ele ia pegar tudo de loot É, pegava tudo do loot Ele ou o capo Pegava o loot todinho E depois Ele ia pegar o Ele ia pegar o loot todinho Para depois abrir para os meninos entrar mano Eu conheço Tava looteando Certeza, tava looteando Aí ele ia falar mais assim ó Eu vou abrir aqui Eu vou abrir o que? Tá agora Vou entrar Opa Ei, vocês vão entrar agora? Agora é o seguinte filho Papai aqui não dá nada fácil não Eu dou a vara e ensino a pescar Vocês vão ter que entrar rastejando tá? Quer dizer que é tipo reverência ao faraó Eu sou um faraó agora Vocês vão entrar rastejando aqui aos meus pés Galera, raid 100% normal Ninguém usou o glitch Ninguém usou nada Usou o que? A cabeça Foi o que eu falei no começo Vamos raidar usando o que? A cabeça E deu certo Agora vamos ver se tem loot Diga aí se não tiver nada mano Mas a gente abre É o primeiro raidor né Clabin? É, os caras não querem um raid? Pronto, podem entrar galera Vem! São vocês entrando né? Ó, tudo se humilhando O Clabin já veio com a mochila na mão Aqui remédio Machado Clabin Ó, vamos construir nossa base só com esse aqui mano Tá aí Mais um combo Comida Ô, eu tava precisando de comida mochila Clabin, eu acho que eu não tô Muzinho É muito bom mano, fazia muito tempo que eu não raidava Ó Ah Sabota correndo aqui desesperado Sabota doido por loot mano Fecha a porta, é isso aí pô Tem, tem quadlock não? Ih, isso aqui é o que mano? Lâmpada? Vela de ignição, ó Vem até na caixinha, isso aqui é do bom viu? E sabota desembestado lá Ó, pega, pega tudo de construção aí Clabinho Tem aqui Ô, 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 ô Aqui tem vara de pescar, leva vara aí mano Eita O loot dos caras tá meio fraco Ô, ô, o Clabin tem o número dele não? Pra gente ligar pra dizer que tá a próxima vez melhor o loot pra gente? Ô, já achei uma arma silenciada mano, ó E aí galera, valeu a pena ou não valeu? Muita pena Clabinha, já desmo... ó a codlock Clabinha Tu não tava precisando de codlock? Tem aqui um também Já tem aqui um mesmo Tem serra Ó, vodka Esse aqui eu vou deixar pro Sabota Capacete Eu nem tava querendo Eu até já vou libertar espaço aqui Vitamina silenciador, os caras vão ficar com raiva vão? Só um pouco Mas não morre não né? Morre não Fortalece Hã? Só um pouco É, só consumo A panela Ui, rapaz, é aqui que eles fazem o jantar, ó Ó, tem panela sobrando aqui, se vocês quiserem Galera Vocês sabem que o padrão ao dog é padrão limpeza Terminar aqui ó, limpa tudo, tá? Não deixa nada espalhado aí não, porque Se não for usar, não pega, tá? Pra... Pra não dar problema pra gente depois Ixi, tem que tirar esse aqui Esse aqui vem pra cá Isso Aí a faca a gente dá um jeito de arrumar Já veio Tem mochila não? É a mochila eu peguei né, pô? A mochila eu peguei Clabin, desmonta a barraca Tem como desmontar não a barraca? Vou desmontar, pega o teu loot ali Aqui dentro da... Da mochila pequena pra mim pegar material aí Tá Essa panela das caras, mano, é coisa fina, só barão Pô, Clabin, ó, eu quero meu loot, Clabin Pô, Clabin Poxa, mano Pode jogar fora isso aí, mano Tirando a bandagem aqui Pode jogar fora isso aí Eu tô rico agora Deixar isso aqui pro sabota Vou pegar só uma bandagem Ó, meu loot, Clabin, ó, pega teu loot aí Olha o que que tem dentro, mano, só lixo Se eu for pobre eu não me lembro, mano Ah, agora... Tá, vou fazer uma coisa com eles Pra eles aprenderem a não... Fazer isso mais com ninguém Ele fez eu quebrar a perna essa bota O que que você diz quando o cara faz o outro quebrar a perna? O que que você faria com ele? Boa Isso aí, bicho É uma falta de sacanagem isso aí, mano Que ele fez comigo Ó, tem muita ferramenta, tá? Não esquece de levar a ferramenta não Essa bota chega e vem estralando ali pra pegar... O loot Você põe entrar na luta, pô Olha aqui Aí eu vou tirar essa... Subiu não, tu tava procurando errado Não, tá no segundo andar, tá no segundo andar Vai mais pra cima É, eu vou subir lá agora Ó, já vou pegar a picareta Eu tô aqui comendo essa carne, ó Pra pegar, liberar espaço na mão, ó Pra pegar a picareta, filho Ó, não deixa essa arma no chão não, pô Essa é a MP5 É minha, é minha É minha, é minha Ah, tá Não, não é MP5 não É, tem um MP5 ali, pô Não tem espaço... Ah, então deixa pro Sabota Sabota tá com o mochilão também Galera, tem os banheirinhos de baixo, tá? Mas a primeira coisa... O que eu queria vir fazer era isso aqui, ó Só de raiva, ó Ó Você fez eu quebrar a perna, seu cachorro Não faça isso mais com o véi não, tá? Vingança Valeu, Cadê Paula? Abra aqui, porra Ah, mas abriu o portão, porra Não, não Eu fechei com o lock mic Muito obrigado Ó, tem prego aqui, Clabinho Isso aqui é só de raiva, tá, galera? Ainda tem um telêmetro Aonde? Tem prego? Aqui em cima da porta que eu quebrei Sobe o segundo andar Na escada de concreto Vem, 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 Bando Vox Eu sou fã do... Eu sou fã do U2 Vamo Vambora Abra a porta que eu tô... Eu tô aleijadinho, tá? Você tem que esperar por mim Alguém pegou aí, depois a gente vai sair, mano O mais importante foi que deu certo Ó só, galera A trajetória pra chegar até aqui Olha a altura do troço que eu pulei, ó Mano, muita coragem Se eu tivesse errado o salto Suxo da porra, Hugo Meu Deus, Hugo Meu coração agora veio na boca e voltou, cara E aí, vamo pra onde? Quem que tá colocando aqui? Aqui, aqui Vamo, vamo subir aqui, pô O morro Sair daqui dentro da fábrica Aqui não tem mais o que fazer, não Subir pro morro ali E... Pegar um lugar que a gente faça um portão Embora que amanhã a gente Seja raidado também Mas vamo fechar isso aqui e guardar alguma coisa, né? Galera, esse conteúdo foi totalmente retirado de uma live Se você quiser saber onde é essa live Você vai na descrição que tá lá o endereço Também tem o endereço do site das camisas do All Dog E das canecas do All Dog É só olhar também E eu agradeço a vocês de coração pela presença, pelo like Curta, comenta, compartilha Fui! Tchau, tchau!